Para você tudo bem senhor? Tudo beleza. O senhor nasceu aqui em Mucambo? São Benedito. Como? São Benedito. São Benedito. Ah o senhor tem quantos anos? Eu 25. Ah tá, o seu trabalho estudo é aposentado? Só trabalho mesmo. Ah trabalha né, o senhor tem essa loja aqui né, olha só que bacana isso aqui ó, isso aqui é coisa boa né, estrutura. O senhor é casado, tem filhos? Tenho quatro filhos. Quatro? Qual o nome deles? Lucas, Elisa, Gustavo e o Zé. Tá aí o nome da esposa? A Jane. Que legal, o seu, qual o seu nome? Fábio. Fábio? Que legal, vou mostrar aqui, dar uma volta aqui na tua barraca, tá bom? Dá vontade. Obrigado, Elisa, olha só que bacana hein, a estrutura que tem, olha isso aqui, essa roupinha aqui, calcinha, tudo de dentro, tem cueca, tem meia, olha só a quantidade que tem aqui, top. Que legal hein, olha só as meiazinha aqui.